Olá, você está em mais um vídeo de apresentação dos sistemas da lógica tecnologia. Você já conhece o sistema para pet shop, você já deve ter visto o nosso vídeo. Hoje a gente vai mostrar o super app, o super app para pet shop. É diferente do pet shop comum. Ele é um sistema que tem uma ordem de serviço, é muito braz abrangente e esse aplicativo é específico para grandes pet shops veterinárias para ter um controle mais eficaz desse ponto. Então, preste bem atenção e veja as diferenças do super app para pet shop do sistema normal que você já conhece, você já deve ter visto o vídeo aí na nossa plataforma. Vamos lá? Então, vamos lá. Bom, a gente vai começar mostrando para você aqui direto as diferenças. Depois a gente mostra o que o sistema já tem, que você já conhece dos outros vídeos. Então, vamos começar aqui com os diferenciais do super app pet shop da lógica tecnologia. Vamos lá. Então, aqui a gente está no menu ordem de serviço, que é justamente a parte que é muito diferente, para você poder ter uma ideia do que a gente tem para te proporcionar se você tem uma pet shop de médio para grande porte. Vamos lá. Então, eu vou abrir aqui a ordem de serviço. Ficar aqui a ordem de serviço. Então, eu tenho aqui para iniciar uma ordem de serviço, alterar, excluir, mostrar e assim vai. Então, vamos lá. Novo. Quando eu abro uma ordem de serviço, eu vou dizer quem é o funcionário que está operando e o vendedor. Pode ser que o operador e o vendedor não sejam a mesma pessoa. E, obviamente, o sistema calcula comissionamento. Certo? Tudo claro. Uma coisa interessante. Quando eu trabalho com o super app, pet shop, ele tem a opção de você alertar um compromisso na sua agenda. Então, você já tem a possibilidade de agendar uma tosa, um banho e assim sucessivamente. Beleza? Vou clicar aqui resolvido para não aparecer mais durante a nossa apresentação. Bom, eu vou colocar aqui os dados do funcionário e o cliente. Se o cliente já está cadastrado, eu já puxo aqui. Se não, eu cadastro aqui. Beleza? Então, eu vou usar o cliente que já está cadastrado. E olha que interessante. Tem já os dados do cliente. Eu vou colocar aqui a descrição dos procedimentos que eu vou fazer no animalzinho do cliente. E você deve ter percebido que tem aqui o nome do pet. Olha que interessante. Você pode cadastrar aqui o pet. Está vendo? Aqui já começou a mudança. Aqui você pode também colocar o tipo do animal, o nome do animal, se quiser, a raça e o porte. Na ordem de serviço. Aqui você vai incluir produtos e serviços que você pode estar lançando para esse atendimento. Por exemplo, um banho. Quem vai fazer? Aí você pode botar o nome do funcionário que vai dar o banho. Botar ali. E o preço. Ele já vem aqui, mas você pode alterar se você quiser. E botar uma observação se for o caso. Clico aqui em gravar. E vai ter uma tosa também. Quem vai fazer é esse funcionário aqui. Já está aqui o valor. Eu nesse caso aqui vou dar um desconto para o cliente. Vou botar R$45. Pronto. Gravei. Beleza. E aí eu posso gravar e finalizar aqui se eu quiser. Beleza? A gente só vai gravar. Aí a gente vai levar o petzinho para o atendimento. Mas e se eu quisesse fazer? Como é que funciona o cadastro desse pet? Como é que funciona o cadastro desse animalzinho? Vamos ver? Vamos lá. Primeiro a gente vai mostrar como é que faz o cadastro dos serviços. Então eu tenho o cadastro do serviço aqui. Banho, tosa, banho e tosa, tosa higiênica. É bem simples. É só clicar aqui em novo. Eu vou colocar aqui os dados do serviço que eu vou prestar. Então esse aqui é o cadastro do serviço. Então eu estou aqui. Digamos que fosse, por exemplo, corte de unhas. Vou botar ali o NBS porque esse sistema também permite a emissão de nota fiscal eletrônica de serviços. Obviamente, para a emissão da nota fiscal eletrônica de serviços pelo sistema, a sua prefeitura tem que estar vinculada ao método mais comum de emissão de nota fiscal eletrônica. Aí a gente faz isso na época que a gente for fazer a configuração. Se a sua prefeitura permitir que o nosso sistema funcione, você vai poder emitir nota fiscal eletrônica de serviços pelo próprio sistema. Certo? Muito bem. Coloquei ali. Vou botar o preço desse corte de unhas, que eu vou acrescentar aqui R$25. E vou botar o percentual de comissão que eu vou pagar para o profissional, se é que você paga a comissão. Nesse caso aqui, a gente vai botar 5%. Vou clicar em gravar. Prontinho, já está cadastrado. Então você vê que o cadastro do serviço é uma coisa muito simples, muito fácil. Mesmo que você queira muito errar, você não consegue. Agora vamos fazer o cadastro do patch? Vamos lá. Vai aqui nesse botãozinho aqui, patch. Eu já tenho aqui um patch cadastrado. E a gente vai fazer o cadastro de um novo patch para você ver como é que é muito simples. Novo patch, eu vou em novo. Clico aqui. Primeiro eu vou cadastrar. Eu tenho aqui o dono do patch, o tutor. Então vamos lá. Vou clicar aqui. Vou procurar um que já tenha. Cadastro. 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 Vamos cadastro. Pronto. Cadastro. 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 Telefone aqui. Vídeo doido. Quatro. Quatro. E aí eu vou clicar, vou botar um número aqui, clico em gravar, aqui, Marcos Lógica é o nome. Nome do pet, ele é um machinho, data de nascimento, o porte do animal, pequeno, médio, a cor, se ele tiver microchip, o número do microchip, o código da espécie, a espécie é canino, o código da raça, pronto, se você tiver a mãe do animal já cadastrada no sistema, você pode colocar aqui, e o pai também, tá? Você ainda vai botar aqui se ele é íntegro ou se é castrado e se ele possui pedigree. E agora você vai botar a foto do animal, olha que legal, você clica aqui em nova, você tanto pode capturar diretamente aqui pela câmera, tá? Então você pode ter uma webcam no teu computador e fazer a foto do animalzinho na hora. ou pode também baixar, de repente o cliente te mandou pelo WhatsApp, né? Então vamos botar aqui, olha, a foto aqui do sushi, uma bonita foto, vou clicar em gravar. Posso botar uma observação adicional, se for o caso, tá? Aqui nessa aba aqui em cima, ó, controle de métrica, eu vou dizer qual é, ó, o veterinário que atende ele, aqui ó, a data que eu fiz, a pesagem, digamos que ele tivesse 3,6 kg, altura, e largura, e largura. Agora eu vou clicar aqui em gravar, ó, ele já mostrou aqui uma coisa legal, olha que legal, ó, vai mostrar pra você, ó, a evolução. Ou eu incluí agora de hoje, ó, o mesmo veterinário, poderia ter 200 veterinários, 200 atendentes, não faz diferença não. E aqui eu já vou botar aqui, ó, e esse animalzinho tá com 4 kg, com 30 cm de altura, e 25 de largura. Pronto, ó, ó, aí ele já tem uma comparação aqui do gráfica, pra você ver se o animal tá evoluindo ou não, entendeu? Então, isso é uma coisa legal, porque você consegue ter uma visão geral do animal e uma evolução à medida que ele vai no seu, no seu pet shop, né? Se ele tem vacina, você pode tá incluindo a vacina aqui, ó. Que vacina ele fez, qual foi a ML, data de aplicação, todas essas informações, você já pode botar aqui. Vou botar o veterinário que aplicou, ou o atendente, tanto faz, tá? E aqui eu vou colocar a vacina que eu cliquei. E qual o lote da vacina, olha que legal, você controla o lote da vacina pra saber se ela ela tá dentro da validade, olha só, tá vendo? Você consegue verificar tudo isso. Se é a primeira dose, segunda dose, qual é a dose? Aqui, quantos ML você aplicou e a data da aplicação. Pronto. E uma observação, se você quiser, de repente, teve febre naquele dia, enfim, alguma coisa que você queira que fique registrado no sistema. E clicar em gravar, tá ali, ó. Tá de lançar. Vou clicar em gravar. Prontinho, já tá cadastrado aqui. Muito bem. Quando eu salvo essa informação, ele abre pra mim a impressão, né? Se eu quiser, a impressão desse cadastro. Ou eu posso simplesmente imprimir aqui. E ele vai imprimir pra mim essa informação, ó. Então, eu tenho essas informações desse pet quando eu preciso. Tá vendo? Que legal. Aqui, a foto, ele aparece sem foto porque não foi tirada com webcam. Se foi tirada com webcam, ele vai aparecer aqui. Tá bom? Então, tem aqui todas as informações do pet shop, do animalzinho. Beleza? Muito bem. Vamos, então, olhar o restante do sistema. Muito bem. Dando continuidade aqui, a gente viu como é que faz o cadastro do pet. Aqui, os pets que eu tenho cadastrado, o dono, a data de nascimento, sexo, qual é a espécie, raça, enfim. Tenho todas as informações aqui. Eu tenho relatórios aqui também de atestado, atestado sanitário, atestado de óbito, atestado de castração, atestado de vacina. Tem aqui as certidões de nascimento, modelo de certidão de nascimento, informações de certidão de nascimento. Os termos de autorização para cirurgia, de consentimento para anestésicos, retirada de animal sem alta médica. Tudo que você tem aqui para garantir a integridade do seu pet shop, da sua clínica veterinária. Os agendamentos de hoje, contrato de venda de filhotes, dados do pet, declaração para trânsito, ou seja, de transporte, listagem de todos os pets, histórico de transferência e histórico do pet. Então, você tem todos esses documentos já padronizados no sistema. Então, você percebe que o sistema é muito mais específico do que você imaginava. Eu tenho certeza que você já está pensando que o software vai atender 200% da sua necessidade. Então, vamos lá. Você não viu nada ainda. Vamos lá. Uma consulta. Como é que faria uma consulta? Fico aqui em consulta. Vou iniciar uma nova consulta. Vou escolher quem é o veterinário. E vou escolher quem é o pet. Eu já cadastrei o pet. Ele já traz as informações que eu preciso. Se tivesse ali uma última consulta, ele já apresentaria ali. A anamnese está acontecendo de acordo com o dono. Ele vai dizer lá, por exemplo, ele está mexendo no ouvido. Diagnóstico. Está com a inflamação do ouvido. Observações. Aproveitar para dar as vacinas. Beleza? Então, vou clicar aqui e gravar. Uma outra coisa que eu posso fazer é anexar uma foto referente a essa consulta. Então, eu clico aqui em anexar. E aí, eu tiro uma foto do animalzinho de acordo com o que ele está para poder aparecer no histórico dele. Eu clico em gravar. Fechei aqui. Posso agendar também um retorno. Posso vir aqui e agendar um retorno para esse pet. E já vai me dizer qual é a próxima vez que ele tem que se apresentar para poder verificar se ele melhorou. O agendamento já é aqui. Muito bem. Então, eu vou agendar. Vou clicar em gravar. Está lá. A consulta. E foi um... E aí, olha que interessante. Ele vai imprimir o comprovante de consulta. Certo? Com as observações. E aqui embaixo, se for o caso, pode ser assinado também. Muito bem. Está aqui a consulta que já vai entregar para a pessoa. Boa, maravilha. Muito bem. O que eu posso também fazer? Daqui, já gerar ordem de serviço, que aí eu vou fazer as cobranças, né? Tanto dos insumos que foram efetivados, como os medicamentos também do animal. E aqui eu tenho relatório. Eu imprimi consulta, listagem de consultas realizadas, carta de encaminhamento. Eu posso mandar uma carta de encaminhamento para um outro hospital veterinário. Com as informações que são necessárias. Os exames realizados, suspeita clínica, observações. E aqui embaixo, o veterinário vai assinar. Então, você já tem a facilidade de ter tudo isso padronizado no seu sistema. Sempre com a logomarca da sua pet shop, da sua veterinária. Tá? Isso é muito interessante. Muito bem. Vamos, então, para as vacinas? Bom, nós vimos que o animalzinho sushi, ele precisa de vacinas, né? Então, a gente vai agora lançar as vacinas. Então, vamos lá. Novo. Vou lançar ali esse animal veterinário ou atendente que vai fazer. E aqui eu vou colocar a vacina que eu vou apresentar. Vai me apresentar aqui a validade da vacina, o lote, a quantidade que eu tenho. Eu confirmo qual foi o lote. Às vezes, eu posso ter vários lotes da mesma vacina. E eu vou identificar claramente de que lote foi feito aquilo ali. Vou identificar se é a segunda dose. Quantos ml que eu apliquei. E a data da aplicação. Perfeito. Pra ver. Agora, eu vou lançar outra. Ele vai... Mesma coisa. Eu vou lançar para o mesmo pet. O mesmo veterinário. A vacina. Eu estou aplicando. O lote. Quantos ml eu estou dando. E uma observação, se eu julgar, se é necessário. Eu posso gravar e agendar. Se ele não for feita a aplicação nesse dia. Vou botar aqui a segunda dose. E vou gravar. Bem, já está ali. Então, eu já tenho todo o histórico. E aqui eu vejo. A vacina. O comprovante de vacina. Para o cliente já receber. Para poder saber lá todas as informações. Quanto foi o lote, a dose, qual foi. Está vendo? Tudo isso você tem controle pelo sistema. Uma manhã ou depois, esse animalzinho vem apresentar uma anomalia. Você já sabe que a cena foi dada. Quando foi feito. Você tem todo o histórico daquele animal. E se você precisar fazer uma intervenção cirúrgica? Vamos lá. Vou clicar aqui em internação cirúrgica. E aí, vai fazer ali. Qual é o box que ele vai ser atendido? Vai ser no box 3. É uma internação com cirurgia? Ou vai ser só uma internação? Qual é o status dele? Tem ali. Status. Qual o nome do pet? Qual o veterinário que atendeu? O motivo. Então, dor de ouvido. E aqui, procedimentos, ocorrência. Procedimento, limpeza do canal auditivo. Pronto. Está aqui. Itens utilizados. Por exemplo. Paracetamol. E eu cliquei aqui em gravar. Então, você tem esse controle todo do que foi feito nesse animal. Está vendo? Você pode filtrar aqui. Pela data só que foi confirmada. Todos os atendimentos. Receituário. Passar um remédio para o petzinho. Vou colocar ali. O veterinário. E a prescrição. Paracetamol. Seis. Seis horas. Pronto. Percebeu? E ele já vai imprimir o receituário. Já que o médico vai assinar. Percebe? Muito bem. Exames. Uma coisa. Vou clicar em novo. Vou dizer quem é o pet. O veterinário. E vou incluir os exames. Por exemplo. Um exame de raio-x. E outra sonografia. Vou sentar aqui. Está vendo? E aí eu clico. Ah, eu posso incluir um novo exame. Aqui não. Olha lá. Confirmo. Olha lá. Gravar. Aí já sai o relatóriozinho. O pedido de exame. Tudo registrado. Tudo bem organizado. Para que você possa ter controle do teu pet. Certo? E aí você vem aqui no pet. Você vai puxar aqui. Relatório. Histórico do pet. Então você vai ter um histórico de tudo que foi feito ali. Vacina. Consulta. Internação. Receituário. Requisição de exame. Tudo tem ali. Todas as informações desse animal. Com a data e hora direitinho. Para que você possa saber o que foi feito com esse animalzinho. Olha. História completa dele. Beleza? E se você tiver hotelzinho. Você tem como controlar no sistema? Tem. Olha lá. Hospedagem. Você vai dizer quantas baias você tem. É personalizado. Você pode botar quantas baias você quiser. E aí eu vou lançar aqui. Qual é o funcionário que deu atendimento a esse cliente. Qual é o animal. Se ele utilizou alguma coisa. Uma ocorrência. Se aconteceu alguma coisa. Mordeu o tratador. Mordeu o tratador. Pronto. Olha lá. Tudo registradinho direitinho. Beleza. Está ali. Quero ver como é que está esse aqui. Olha. Esse daqui. Saiu. Saiu de tal hora. Você vai botar ali que saiu. E finalizar. Então você percebeu como é que você tem aqui. Olha. Listagem dos pets hospedados. Todas as hospedagens daquele pet. Estatus das baias. Então você tem todo esse processo de controle. Saber exatamente quais são as baias que estão ocupadas. Quais que estão vazias. Então tudo isso você tem no sistema. Tudo isso. Percebeu como é que ele é bem. Ele é bem completo. Então você tem todo o controle. De serviços. De pet. Consulta. Vacina. Internação e cirurgia. Receituários. Exames. Hospedagem. Tudo isso você tem. Percebe? Então o grande ponto é que você tem um software que é específico para a sua necessidade. Certo? E além disso. O que nós temos? Vamos lá na retaguarda. Então você tem o cadastro de clientes. Você tem o cadastro de produtos com controle total do seu estoque. Tanto do estoque de produtos como de serviço. Inclusive aqui para vacinas. Para você poder ver. Controlar aqui. Controle de lote e validade. Cada vacina. Tem isso. Você tem o controle de o cadastramento de fornecedores. Entrada de mercadoria por importação de nota fiscal eletrônica de compra. Contas a receber. Contas a pagar. Controle de caixa. Controle de banco. Nota fiscal eletrônica de produtos. Compras. Que é a importação de notas fiscais. Beleza? Você ainda tem o cupom fiscal. Nota fiscal de consumidor eletrônica. Homologada em todo o território nacional. Então se você precisar. Do sistema de PET. Para qualquer município do país. A gente atende. Do Amazonas até o Rio Grande do Sul. Não existe um município que a gente não atenda. Você que tem o PET Shop aí. Então a gente tem todo esse processo. E o interessante dos relatórios. São mais de 500 relatórios de gestão. Para você administrar toda a tua empresa. Gráficos de resultado. Curva ABC. Totais de venda. Se você for microempreendedor individual. A gente também tem sistema para microempreendedor individual. Não fiscal. Por enquanto você não é obrigado a emitir cupom fiscal. Então você também tem o sistema PET. Avançado. O super PET. Financeiro. Desalhamento de plano de contas. Fluxo de caixa. Movimentação financeira. Gráfico gerencial. Resultados. Inventário de estoque. Um DRE. Tudo isso você tem por meio do sistema. Então é muito mais do que apenas um softwarezinho para administrar o seu PET Shop. Não. É um super aplicativo. E vai dar você total domínio da gestão do seu negócio num PET Shop de médio e grande porte. Às vezes você tem um software, um PET pequeno, mas quer já começar com esse nível de gestão. Então também você pode adquirir. E você talvez está pensando. Poxa, mas esse software deve ser muito caro. Ele é muito mais barato do que você imagina. Porque a gente trabalha com um excelente custo-benefício. Então você vai se surpreender com o valor do investimento. Você não vai ter custo desse sistema. Você vai fazer um investimento no seu PET Shop. E é por isso que o seu PET Shop vai crescer. Vai ser conhecido na sua região como um PET Shop organizado. É o que faz todo o diferencial entre aqueles caras que trabalham na clandestinidade. que trabalham de uma forma que não tem nada organizado. O cliente quer diferenciamento. Ele quer que o seu PET Shop tenha que ser diferenciado dos demais. E para ele ser diferenciado, obviamente você vai botar o nosso software. Você já viu que ele é muito superior a tudo que você já viu no mercado. Feito? Muito bem. Esse é o software. O super software PET da lógica tecnologia. Agora, talvez você vai me perguntar, né? E como é que eu sei qual o valor do investimento que eu vou fazer no meu negócio para ter esse sistema? Entre em contato com a gente ou acesse o nosso site. www.logicasistema.com Não tem o BR. Repetindo, www.logicasistema.com Entre em contato com a gente agora mesmo. O departamento de vendas funciona geralmente de segunda a sexta em horário comercial. Mas tem uma coisa que eu não mencionei. Os nossos sistemas têm suporte 7 dias por semana, 24 horas por dia. Principalmente para você que tem uma clínica veterinária, precisa de suporte sábados, domingos, feriados. Vamos dizer que você trabalhasse 7 dias por 24 também. Então nós temos a nossa equipe de atendimento, de suporte, com mais de 50 técnicos à sua disposição. Sábado, domingo, feriado, dia santo. Não tem esse negócio. Carnaval, 3h30 da manhã. Se você precisar de suporte, a nossa equipe de suporte está à sua disposição. Não tem conversa. Então é muito superior a tudo que você já viu em relação a software. Não perca tempo. Porque não tem lógica você ter sistema de pet shop de outra empresa.